Olá, boa noite pra você que está na internet. No Jornal Nacional você vai ver que um dos assassinos do jornalista Tim Lopes fugiu da cadeia. Ele tinha conseguido o direito de deixar a prisão durante o dia para trabalhar e não voltou mais. É o segundo condenado pelo crime a fugir depois de conseguir a progressão do regime. Vai ver também como é fácil comprar fardas da polícia militar em Belo Horizonte. Nossos repórteres compraram os uniformes sem apresentar nenhum documento para comprovar se eram mesmo PMs. Numa outra reportagem você vai conhecer o maior estacionamento do Brasil. Fica em Foz do Iguaçu e está lotado de carros roubados a prender. No esporte, a seleção brasileira treina pela primeira vez na presença dos torcedores em Curitiba. E na série especial, o jogador que entorta o adversário desde bem pequenininho e que na seleção é o piadista-chefe. Estes são alguns dos destaques do Jornal Nacional desta noite, logo depois do JN. Só você acessar o nosso site, você encontra tudinho. G1.com.br barra JN. Não perca!